Matéria, abordamos agora essa questão das considerações finais e temos aqui o texto que diz Como já vimos, existem várias formas de explicar a origem do pecado E aí ele está se referindo a abordagem da aula anterior Onde ele falou acerca de diversas escolas que trazem o seu ponto de vista sobre a essência do pecado Sobre o que é o fato gerador do pecado Vemos aí algumas escolas gnósticas, dualistas, alta crítica textual da teologia liberal E algumas escolas que vão trazer o seu ponto de vista, a visão panteísta e por aí vai E na continuidade ele vai fechar com esse raciocínio aqui dentro dessa questão das considerações finais Como já vimos, existem várias formas de explicar a origem do pecado Mas apesar de algumas delas apresentarem alguns pontos de verdade, nenhuma delas prevalecem Pelo que nos parece, fica quase impossível entender a origem do pecado na forma apresentada Por várias linhas filosóficas teológicas Uma vez que quase todas inocentam o homem e culpam a Deus Então isso ele observou de uma forma muito acertada E que geralmente esses elaboradores de conceitos, de pressupostas teses filosóficas ou teológicas Que tratam acerca da essência do pecado Sempre elaboram no sentido de isentar o homem da responsabilidade sobre a questão do pecado Ou dizendo que isso é na verdade um estado bruto que ainda permanece no homem Que será, enfim, superado por meio da evolução E aí vimos a China e Máquia Ou dizem que é uma manifestação natural dentre tantas manifestações como o panteísmo E assim vai, eles vão modificando os pressupostos, os esclarecimentos, as colocações, a forma como se posicionam Diante do tema, mas uma coisa eles tem em comum Geralmente eles não olham para a questão do homem ser responsável pelo mal Ser responsável por estar inserido dentro desta situação prejudicial a si mesmo Quando no uso da sua livre vontade opta por desobedecer a Deus Está em contradição com a sua vontade perfeita e consequentemente ser vítima do mal Ser vítima do pecado Deixando o mal entrar dentro da sua, fazer parte da sua existência Gerando então o pecado e o pecado sendo assalariado com a morte Sendo assalariado com a separação de Deus A perda da comunhão com Deus e assim a perda de diversas qualidades Que faziam parte da sua natureza enquanto estava em comunhão com Deus Estava em comunhão com a vontade perfeita de Deus Geralmente os pensadores não tomam esse caminho Eles vão construindo argumentações sempre no sentido de afastar a possibilidade da responsabilização do homem Ante essas más escolhas Dizer que o pecado é algo gerado pelo homem não é certo Visto que o homem não é auto existente E dizer que o pecado é gerado por Deus está mais errado ainda Por isso é mais errado ainda Porque isso se choca ou está em contradição com os atributos de Deus Se ele é todo benevolência estaria em contradição esta informação acerca de Deus ser a origem do mal Então não poderíamos ter ao mesmo tempo um Deus todo benevolência E um Deus que dá a origem ao mal Então quem criou o pecado Aqui paralisam todas as faculdades mentais Mas entre penumbras podemos fazer algum comentário acerca do assunto Então de tal forma é difícil a abordagem sempre desse tema Que ele coloca aqui muitas capacidades mentais se vêem ineptas diante dessa discussão Agora claro nós temos também que ressaltar como o caminho que fizemos até aqui Mostrando que na verdade da mesma forma como a sombra não é um objeto palpável O qual se possa capturar, pegar a sombra em determinado lugar E transportar aquela sombra para outro lugar como se fosse um objeto Como se fosse um copo, um livro, uma caneta Ou seja, não é palpável Todavia é real, é existente Quando se oferece um bloqueio à luz Esse bloqueio gerará uma penumbra Uma ausência de luz Gerará um ambiente não afetado pela luminosidade E esse ambiente ausente de luminosidade chamamos sombra A sombra não é algo, é a ausência de algo Então temos que sempre ter em mente que o pecado que é deflagrado pelo mal Pela existência do mal Não está na lista dos seres criados pelo verbo divino Aquele que criou todas as coisas Criou os serapins, os querubins, o arcanjo, os anjos, os seres celestiais O espaço celestial, o espaço-tempo, as galáxias, os planetas, os sistemas solares A terra, os seres vivos Ok? Que trouxe tudo isso à existência pela sua palavra Dentre essa lista de seres dos mais complexos e mais perfeitos Até os seres mais simples e inanimados Não está inserida dentro dessa lista um ser chamado mal Então o mal na verdade é a degradação de tudo aquilo que foi feito bom E é necessário sempre reafirmarmos esta concepção Para que a gente não perca o viés Então temos aqui mesmo que há sim penumbras Há dificuldades sobre esse tema Mas também há uma linha mestra Uma linha mestra a qual não podemos perder Mesmo que não possamos gabaritar aqui uma definição objetiva e definitiva Mas temos uma linha mestra que podemos seguir Não encontramos a origem disso na vontade boa de Deus Não encontramos a origem disso nos seres criados por Deus Mas há uma possibilidade de origem desta situação Deste acidente na criação A partir de uma degradação daquilo que foi feito bom Então temos aqui analisando acerca do homem A sua situação perante esta análise que está sendo feita Temos o primeiro ponto onde ele fala acerca da perfeição relativa Então quando se fala acerca de perfeição Todo parâmetro, todo aferidor de medida para a perfeição É a perfeição divina que é absoluta Só que como reflexo da perfeição divina Temos a perfeição relativa presente no homem Quando por exemplo no ato criador Ele foi feito por Deus Livre do pecado, livre do defeito, livre dos males Ele foi feito bom a partir da boa vontade de Deus Da perfeição de Deus A perfeição de Deus sendo absoluta E a perfeição do homem sendo relativa Estava perfeito naquele momento Mas poderia perder a sua perfeição Sendo assim não é absoluta Ela é relativa Ela é relativa ao ato em que o homem permanece em obediência à vontade boa de Deus Mas sabendo sempre que ele tem a liberdade para não permanecer Para negar a vontade boa de Deus E tomar decisões que entrem em contradição com ela Se assim não fosse, não seria um ser livre Se não fosse um ser livre, não seria imagem e semelhança Você viu a problemática da situação até onde ela se estende Deus criou a imagem e semelhança A imagem e semelhança dele é um ser volitivo Não ser que tem poder de decisão Ter poder de decisão é ter a possibilidade de tomar uma decisão equivocada Uma decisão errada Tendo em vista que o homem tem uma perfeição relativa Por que Deus não toma decisões equivocadas? Porque Deus não ser absoluto Então não há a possibilidade do erro em Deus Não há a possibilidade da deterioração em Deus Não há a possibilidade da não existência Não há a possibilidade de não ser o que Ele é Porque Ele é o que é e é absoluto Eu sou o que sou Ou sou o que tenho sido Conforme Ele diz a Moisés Então características de Deus Na sua forma absoluta E que são transmitidas ao homem Mas dentro de uma característica relativa Porque o homem não é Deus Mesmo sendo imagem e semelhança Não é Deus Para chegarmos à origem do pecado Precisamos andar em direção à origem do homem Sabendo que o homem foi criado originalmente sem pecado E que depois por si só pecou Mas quem lhe deu essa capacidade de pecar? Alguns respondem Pecar não revela capacidade Aliás, bastante inteligentes na argumentação Mas incapacidade E aí ele retruca Então quem lhe deu essa incapacidade de pecar? Com certeza Muito interessante Muito bom Se é capacidade Se é capacidade Alguém poderia dizer Pecado é uma capacidade É uma incapacidade Se é uma incapacidade Quem lhe deu essa incapacidade Sendo que ele foi criado por um Deus perfeito Mesmo que a gente opte pelo caminho No sentido de Colocar a questão do pecado Não como capacidade Mas como incapacidade Essa incapacidade em algum momento Foi só um potencial Foi só uma possibilidade E ela existe porque ele foi dada E foi dada por Deus A incapacidade? Não A possibilidade Que possibilidade? De escolher a obediência Ou outra coisa Escolher permanecer De acordo com a vontade boa Ou não permanecer De acordo com a vontade boa de Deus Não permanecendo Abre-se Uma possibilidade aí Que foi experimentada Quando ele Em desobediência a Deus Trouxe sobre si Todas as consequências As quais sofremos até hoje Então Esta é a questão Não é necessariamente Que foi colocado nele o mal Foi colocado nele A liberdade Então a liberdade Pressupõe Obediência Enquanto ele obedeceu E aí não temos A estimativa do Tempo em que ele Permaneceu debaixo De uma atitude de obediência Eu tenho pra mim Que não foi coisa de Dias, de semanas Como alguns colocam É um pensamento meu Eu tenho pra mim Que aquilo Aquele Éden Está escondido ali Dentro daquele Éden Milênios de existência Está escondido ali Dentro daquela Coexistência Entre o homem A mulher A perfeição E Deus Estão escondidos ali Milênios de existência Porque não havia A necessidade Da contagem do tempo Não havia esta Esta aflição Pela contagem do tempo O homem tem a sua vida Renovada pelo acesso A árvore da vida Então Tem pra mim Que ali se estendeu Por muitos Longos e longos anos E que o homem Obedecia firmemente A Deus Até que em algum momento Deu a si A liberdade De Desobedecer A mulher sendo seduzida Transmitir ao homem Também esta proposta Ambos aceitando Optaram pela desobediência Então Depois Talvez de Milênios de existência De coexistência com Deus E vieram a sofrer as consequências Desta desobediência E aí temos aqui Na continuidade Mas quem lhe deu Essa incapacidade Como ele Coloca aqui Esta última pergunta Leva-nos a pensar Que o homem Não foi criado Absolutamente perfeito Mas que diríamos Do trecho de Mas que diríamos Do trecho de Eclesiastes 729 Eis que Isto tão somente achei Que Deus fez o homem reto Mas Os homens Buscaram muitos Artifícios Uma argumentação Presentes aqui No livro de Eclesiastes Muito profunda O trecho de Eclesiastes Relata que o homem Foi criado perfeito Ou reto Mas não podemos entender Por perfeição Ou retitude Como sendo algo Absoluto E imutável Porque somente Deus é absoluto E imutável Em seus atributos Certamente Com certeza Essas características Da imutabilidade E os absolutos Só podem ser encontrados Em Deus Inclusive Ressalto aqui Como já havia falado A palavra eterno Também Presupõe um absoluto E por isso Que eu defendo aqui Que a palavra eterno Só é adequada Só é totalmente adequada Para Deus A palavra eterno Quando empregada Em outros termos Não se referindo a Deus Como por exemplo Vida eterna Morte eterna Condenação eterna Elas são na verdade Tomadas de empréstimo Na verdade O que se está dizendo ali É infinito Infinitude É vida infinita Agora Óbvio Sempre vão Me retrucar Na Bíblia Está escrito assim Vida eterna Morte eterna Tudo bem Isso é escrito Dessa forma Foi o recurso Utilizado pelo tradutor São os recursos Usados pelas pessoas Que estão tentando Transmitir Essa ideia De plenitude Essa ideia De infinitude De ilimitação De ilimitação Vamos colocar Dessa forma Mas se nós Pegarmos a palavra Eterna No seu sentido Mais amplo Veremos que ela Não tem Outro ser Que possa ser Detentora dela Com Todo o direito Com toda Sustentando ela De uma forma Plena Um ser A qual Ela possa Se aplicar De uma forma Plena Se não Deus Somente A trindade Divina Pode Ostentar A palavra Eterna De uma forma Plena A palavra Eterna Aplicada Em outras Situações Sempre será Tomada De empréstimo Sempre terá Uma aplicação Deslocada Se assim Não pensarmos Acabamos Incorrendo Em alguns Equívocos Pensando Que Pensando Que a Bíblia Pensando Que Deus Pensando Que os apóstolos Defenderam Em algum Momento Que o mal Ou que o pecado Sejam eternos Como Deus É eterno Isso seria Incorrer Num erro Gravíssimo Em um momento Algum Isso foi Transmitido Por qualquer Autor Bíblico Mas quando Eles são Empregados Nesses sentidos Que acabei De descrever Fora Da pessoa De Deus Sempre são Empregados Como empréstimo Como uma forma Deslocada Do uso Do termo Eterno E na continuidade Aqui Falando acerca Dos absolutos Então temos Que essa Retidão Essa perfeição Para Deus Era absoluta Imutável Mas para o homem Que é a imagem Semelhança Veja Ele não é O próprio Deus em si Ele é A imagem A semelhança A cópia Vamos colocar assim Uma representação Menor Ao olhar para o homem Vê-se a imagem Semelhança Mas não o próprio A imagem Semelhança Necessariamente Será inferior A própria Ao próprio ser Porque é a imagem A semelhança A cópia dele Parecido com ele Mas não ele mesmo Então o homem Sendo ele Mais semelhança Tem ele Perfeição No ato criador Mas a sua perfeição Necessariamente Não será absoluta Nem imutável Mas sim Uma perfeição Relativa A perfeição do homem Não é absoluta Mas relativa Ou seja O homem Foi criado Relativamente Perfeito E não absolutamente Perfeito Conforme é entendido Por certos teólogos Porque somente Deus é absolutamente Perfeito E aí temos Essa questão Bastante Clara Bastante objetiva Mostrando que Aquilo que é Absoluto em Deus Foi transmitido Ao homem Nem tudo foi transmitido Ao homem Existem atributos Comunicáveis E não comunicáveis Dentre os atributos Comunicáveis Estão presentes No homem Mas não Na forma Como estão em Deus Estão presentes No homem De uma forma Relativa De acordo Com o ser Limitado Que é De acordo Com o ser Limitado Que é Na continuidade Falamos aqui Acerca agora De estado neutro Pelo que nos parece O homem Nem foi criado Positivo Nem negativo Mas estão somente Num estado neutro Visto que a Bíblia Diz que antes Do pecado Ele era inocente E que não conhecia Nem o bem Nem o mal Tal conhecimento Só viu após Ele ter comido Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Ao comer Do conhecimento Despertou No homem A consciência Do bem Mas também Do mal Gênesis 3 6 ao 7 Observe que o mal Está envolvido Com o conhecimento Analítico Mental Toda maldade De humana Resiste na zona Da inteligência Analítica Mental A partir do contato Que o homem Teve Com a árvore Do conhecimento Do bem Do mal O conhecimento Do bem Não seria Grande dificuldade Para o homem E para a mulher O conhecimento Do bem Inclusive Claro Dentro Do campo Da inferência Não da referência Bíblica direta Mas da inferência Podemos afirmar Que o conhecimento Do bem Estava sendo construído No homem Ao longo desse tempo Inclusive Ele vai falar aqui De uma certa Evolução Que poderíamos Deduzir De todo esse contato Que Deus teve Que o homem Teve com Deus Quando o Senhor Compareceu o jardim Na viração do dia E dialogava com o homem Imagine esses diálogos De Deus falando Diretamente com o homem Imagine a possibilidade De dialogar Diretamente com o Senhor De ter o privilégio De conversar com Deus De uma forma Tranquila Sem qualquer tipo De constrangimento Sem qualquer tipo De acusação própria De pecado Que possa causar Separação Mas conversar Livremente Abertamente De uma forma tranquila Então o que Ele era comunicado Podemos inferir Que o homem Estava no processo De aquisição De mais e mais Conhecimento Acerca do bem Acerca do que é bom Do que é perfeito O que é maravilhoso Estava no processo De construção De uma pessoa Cada vez mais Aperfeiçoada Todavia No uso Da sua liberdade Em algum momento Optou Por aquilo Que era apenas Uma dúvida E que foi Transmitido a ele Através de uma falácia De inimigo Que tornou Aquela dúvida Sedutora Tão sedutora Que levou O homem A ter até Esse pensamento Essa cogitação O homem A mulher Eu coloco os dois Sempre dentro De um contexto Unido Porque é assim Que Gênesis Nos transmite O homem A mulher São uma só carne Então não é necessário Pontuarmos aqui A mulher O homem Os dois Os dois São uma só carne O homem Os dois Obrigado.